E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então minha gente, hoje o vídeo foi a ideia de uma inscrita minha, tá gente? Da Sarah, se eu não me engano. Eu estava em uma live e ela deu essa ideia e eu super amei. Que é fazer um avatar inspirado ou parecido com as Bratz, né? As Bratz Rock Angels. Pra quem não sabe, as Bratz são essas bonequinhas, vou tá deixando pra sair na tela. Elas são maravilhosas, tá gente? Eu sou muito fã delas, acho elas super lindas. E eu amei a ideia e trouxe. Ela já tá feitinha aqui, minha gente. Ela tem 23 itens, tá? Porque um é rom, que eu coloco ela dentro da rom. Eu tava procurando aqui uma pose já. E eu já fiz ela completinha, porque tipo, eu deixo ela já feita pra não enrolar muito, criando. Mas se vocês querem que os vídeos sejam eu enrolando um pouco, criando e tal, procurando as coisas. Só é comentar, minha gente, que eu faço, tá? Pra vocês. Geralmente eu faço esconder avatar de 4K. Quem é novo aqui no canal, se inscreva, né? Deixa o like. Comenta aqui embaixo, minha gente, um vídeo que vocês gostariam de ver. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra receber todas as notificações de vídeo. E me desculpa, gente. Uma semana sem vídeo é porque eu estou louca, tá? Estou louca sem postar vídeo, minha gente. Me sigam aqui no meu Instagram, minha gente. Ó, Gê Tavares, tá certo? Eu posto vários reels aqui, gente. Várias coisinhas, ó, pra vocês. Mudei meus negócios aqui dos destaques, tá? As fotinhas, coloquei essa menininha porque eu achei que ela é super parecida comigo, gente. Eu amei. Aqui, meus amores, ó, no insta do canal, que é o canal do mundo, tá? Várias, tá certo? Aqui eu posto adições que eu não tô com coragem de fazer. Inclusive, eu tava fazendo uma, minha gente, mas fiquei com preguiça. Eu vou mostrar aqui a vocês. Bom, minha gente, eu tava fazendo essa aqui. Eu só fiz um cabelo por enquanto e nem fiz todo. Tava terminando. Mas eu fiquei com preguiça, minha gente. Mas se tiver muito comentário pedindo pra eu terminar essa edição e postar no Insta, eu vou terminar ela e postar no Insta, viu? Vamos lá ver nossa boneca baseada nas brates. Bom, gente, eu coloquei ela aqui, né, já feitinha. E não sei porquê, mas o pé dela ficou ultrapassando, minha gente. Não sei se foi o sapato ou se foi o Scaler que eu usei. Porém, eu sempre uso esse Scaler e nunca fico ultrapassando o pé. Mas sem problema, isso é normal. Vida que segue e a gente se vê feliz. Coloquei esse lookinho nela, minha gente, ó. Um rosinha clarinho, um rosinha bebê super babadeiro. E enchi ela desses glitters, meus amores, porque eu amo, tá? Eu não sei muito bem se as brates tem o peitão ou se não tem. Eu não lembro muito bem, mas só tá na galeria. Porém, eu coloquei esse aqui que não deixa ela com muito peitão. E coloquei esse bicho por cima que é transparente e tem pelinhos, né, meus amores? Porque é marca registrada delas. Também brilho, muito brilho, coisa, sabe? Cíliosão, bocô, né? Muito marca registrada das brates. Esse cabelo eu achei muito a cara dela, sabe? Bem Y2K. Porque pra quem não sabe, elas são Y2K, na minha opinião, né? O estilo dela, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos não, 100%. Coloquei esse delinhado nela também, gente, ó. De glitter, bem babadeiro. Esses Scaler dela ficou lindo. Tinha colado esse conjuntinho dessa roupa? Tinha, mas eu preferi colocar esse aqui que é mais de glitter, sabe? Eu super amei. E o glitter que tá nela, assim, é um rosa, um glitter rosa, tá? E são dois tipos de glitter. São esse aqui no corpo dela, vocês estão vendo? E esse aqui atrás da cabeça dela, que forma uma roda, tá vendo? Eu achei super, super lindo. Coloquei essa pose nela maravilhosa. Coloquei ela nessa roupa aqui, um pouco rosado, né? Pra combinar com ela e tal. Aí ela ficou linda, minha gente. O rostinho dela aqui, lindo, 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 lindo. Eu super amei, minha gente. O que é que vocês acharam? Qual nota você daria, né? Pra mim, vai estar Bratz, Rock Angels, bem babadeira, né? Qual nota você daria? E o corpo dela, minha gente, também é marca registrada. Esse corpo dela, assim, bem assim, né? Bem gringos. Bem maravilhoso, gente. Eu amo a Bratz. Se eu pudesse, eu era uma. Porém, né, minha gente, não tenho dinheiro para poder fazer uma bocona dessa. Eu acho também que... Não sei, minha gente. Vocês acham que eu combinaria com uma bocona dessa? Comentem se vocês acham que eu combinaria. Porém, o olho da Bratz é perfeito, os olhos da Bratz, né? E, enfim, minha gente, essa roupinha é linda. Ela ficou linda. Coloquei uma unha aqui, minha gente, né, Lói? Com esse anelzinho nela, porém, camufla, minha gente, na saia, o anelzinho. Enfim. Vou mostrar aqui os produtos que eu usei. Ó, gente. Ela deu 23 produtos, tá? Tô usando todos. E deu 13.828, tá? Com escala de tudo. Vamos começar aqui vendo, né, o que eu usei. O primeiro é o Long Legs 15%, que eu tava usando 20%, porém, mudei pro 15, tá? Achei melhor. O Avatar Scaler 90%, que deixa ela menor, tá, minha gente? Ó, vou tirar ele aqui, você vai ver, ó. Tá alta. Ficou baixa, tá vendo? Tá alta. Ficou baixa. Mas aí é com vocês. Eu coloquei porque eu acho um charme. Inclusive, eu uso esse Avatar Scaler 90%. É esse aqui, ó, Hot Body Scaler. É que muda o corpo dela também. Tá vendo, minha gente, ó? Nossa, eu tirei ele, meio que... Mas ele é essencial, minha gente, pra formar o corpinhozinho da Braz, sabe? Então, eu nem vou me envolver a tirar. Os cílios da Euforia, tá? O nome é Euforia, tá? Que é o dos glitters. Eu acho lindo. Porém, mas eu uso como da Braz, né? O brilhinho, né, do corpo. O brilhinho da cabeça. O colar. Que é isso? As unhas, minha gente, o Scaler de mão, 60%. O anelzinho, essa loja, ó, é Sugar, Milk, Milk. Sugar e Milk. Acho que é assim, gente. Nem sei o nome. Tem muita roupinha assim linda, sabe? O sapato, minha gente, a saia, a blusinha, o brinco, o topzinho de dentro. O cabelo, perfeito. Os cílios, que eu adorei, gente. Olha esses cílios, que babado. Eu achei tendência. Muito chique, né? É a sobrancelha. Gente, essa sobrancelha é perfeita. É a cara das Bratz. É a cara das Bratz. Como vocês viram, né? Eu coloquei as fotos delas no começo. Vocês só ia comparar. Enfim. O olho, minha gente. A pele, a cabeça perfeita e a pose, tá? Eu achei ela super, super, super linda. E essa foi nossa batalha de hoje. Quero que vocês comentem aí, tá? Quero ver se vocês assistem até o final. Comentem aí uma nota pra ela de 0 a 10. Tá, minha gente? Qual nota vocês dão? Enfim. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Amo muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!